Salve salve rapaziada, antes de começar o vídeo eu queria divulgar pra vocês aqui o Coin Operated Carnage Esse jogo que tá sendo lançado essa semana, ele traz aí uma coisa bem diferente e única que eu não tinha visto ainda em jogos de turno Ele se movimenta em ladrilhos, que é uma ramificação aí tática de turnos Onde vocês utilizam até 3 heróis aí pra lutar contra outros inimigos Mas vocês no sistema de combate é diferente, onde vocês tem que apostar moedas pra conseguir benefícios pra derrotar o inimigo É bem diferenciado e único, é um jogo bem de nicho aí e específico No comentário fixado o link específico meu aí já vai te dar um desconto na compra, ele já chegou em promoção Então tá bem baratinho, bem no precinho aí, caso queiram conhecer O Coin Operated Carnage, tá? Ele tem mais de 100 cenários Mais de centenas de customizações aí de poderes pro personagem, tá? É um joguinho bem simples, mas bem interessante aí de se jogar Então confere no comentário fixado o Coin Operated Carnage Fala rapaziada, beleza? Mito Goukin aqui O vídeo de hoje é bem triste, cara O que eu tenho pra falar aqui do Halo Infinite, o Multiplayer Mas eu peço, cara, assiste até o final, não tira conclusão precipitada do que eu vou falar Eu vou dar opinião bem sincera, eu tô um tempão analisando isso, tá? E hoje saiu uma notícia que me convenceu ainda mais de gravar esse vídeo aqui, cara Então assim, eu zerei o Halo, a campanha do Halo em live, do início ao fim, sem parar, numa zerada só Foram mais de 10 horas de gameplay, zerei em uma live só Campanha incrível, melhor Halo pra mim Então muita gente, eu sei que generaliza muito Eu sou um cara que assim, podem até dizer que eu não tenho moral pra falar E eu vou concordar com essa pessoa, porque assim, eu não jogo multiplayer Nunca joguei multiplayer de nenhum Halo Zerei todos no canal Se não encontrar live aqui, tá lá no canal de corte Zerei todos os Halo ao vivo, tá? Uma experiência muito boa Muito boa mesmo Eu, um dos caras que criticava bastante sem ter jogado Quando joguei, né? Vocês já estão ligados, né? Então assim, só que aí é que tá O pessoal generaliza Halo Infinite num todo Porque tem o multiplayer Normalmente o multiplayer é o mais Que faz mais sucesso, é o mais jogado Só que eu não, como eu sou um jogador mais de campanha Mas também jogo multiplayer Eu, eu, eu Não consigo dizer que o jogo é ruim Porque não é, mano A gameplay do jogo é muito boa Os gráficos são muito bons Apesar do pessoal aí, né? Ter se convencido que a mídia tá certa E quem joga de verdade não tá Mas os gráficos sim, são muito bons A gameplay é gostosa Pra mim é o melhor Halo em quase todos os sentidos Tá E... Só que o que acontece O que eu tenho pra falar de decepcionante Se vocês vieram pelo título aí É exatamente no multiplayer, cara Apesar de eu nunca ter jogado os outros Talvez mais coisas me incomodaram aqui Porque eu já não tava acostumado Com essa ideologia do Halo Mas o que acontece, cara Vamos lá É... O Halo Infinite Ele chegou muito pouco conteúdo online Muito pouco Que sim, cara Pra um mês, dois De gameplay Tava tranquilo Tava tranquilaço Né? Joguei bastante online Até tô com vontade de jogar de novo Mas daí vem essas notícias Que veio agora aqui Que já me decepciona, cara Já me deixa broxado Não dá vontade de jogar, cara Então, tipo assim É... Demorou Eu... Se não me engano Foram seis meses, cara Pra chegar A Season 2 A do Lobo Solitário Acho que é o nome, né? Que trouxe lá Aquele modo Spartan Que a gente... É tipo um... Tipo um mini royale, né? Que é legal O jogo... É legal aquele modo lá É um mini royale E chegou também Parece que duas fases novas Né? E... E o passe ali E tudo mais E é isso, mano Né? Então demorou muito, muito tempo Pra lançar Uma Season nova Que veio com pouquíssimo conteúdo E até agora Já não teve mais nada E só tem rumores Aí... E... Informações Meias informações Do Battle Royale Do jogo Né? O Battle Royale E conteúdo novo E o modo Forge Que o pessoal mais quer ver Aí que é a criação de mapas Eu não conheço Também tô curioso Pra ver Só que assim O problema É que a 343 Né? A... Que gerencia o jogo Né? Que tá... Que é responsável Pelo jogo É uma empresa Que dormiu no ponto, cara Os caras dormiram No ponto, velho Olha a notícia Que saiu hoje Modo Cooperativo Não contará Com match Matchmaking online Resumindo Não vai dar pra encontrar Vai ter que se virar Pra encontrar O teu amigo online, cara Isso aqui eu tenho certeza Que vai Que não vai ser assim Eles vão arrumar isso aqui, né? Não vai ser assim Não é possível, cara Então assim Agora que saiu O cooperativo Da campanha Eu não sei nem se saiu ainda, né? Ah... Essa... Essa... Esse modo Eu acho que já dá pra jogar Em modo copy Também não sei Mas... Meu Deus, cara Isso aí já tinha que tá Day on, mano Lançando Então assim De quem é a culpa? Do estúdio? Do Phil Spencer? De todo mundo que administra? Não ter cobrado mais os caras? Já teve as polêmicas lá Que o jogo veio zoado, né? A primeira apresentação do jogo Foi muito ruim Zoadaço E aí depois Vieram e melhoraram bastante Mas... Já começou errado, né? Já começou tendo que ter Esse puxão de orelha Aí agora Pra lançar uma season Um meio ano E aí vem uma... Vem quase nada Já... A pessoa já dropou já Já enjoou de jogar Isso é uma coisa Eu tô sendo honesto pra você Eu tô há tempo Vendo isso aí, cara Então assim Sinto desbalanceamento Dentro do jogo Sim Aí é a parte minha Eu vejo que o pessoal Que gosta Assim Que é fanático Pelo online Ah, mas é sempre Foi assim em todos Mas isso, cara Isso afasta a player Né? Tem coisas ali Como o negócio Eu não sei se vocês já Mexeram nisso Mas o negócio da marreta Das armas As armas brancas, né? Apelação total Pra alguns cenários Pequenos ali e tal Coisas que... Pequenas críticas, né? Que eu acho que deveria mudar Aquele mapa pequeno 500 mil naves no céu E veículo Num buraquinho, sabe? Que daí o negócio Se o cara domina As naves Tu não consegue jogar Tu tem que procurar a arma Que derruba aquele negócio E isso se torna E isso se torna um negócio chato Sabe? No online Então eu vejo que Esse online do jogo Tem muita coisa pra melhorar Né? Às vezes tu chega Aquela Aquela O sabre lá Aquele Aquele lá é legal Porque tu usa Uma, duas, três E ele quebra A marreta não Demora pra quebrar Ela é muito forte Muito apelona Mata em área E os caras não mudam isso E isso se torna meio chato No multiplayer Mas aí é a questão Que eu tô só falando mesmo Né? Eu já Isso eu sempre reclamo Quando jogo online Que eu acho errado Mas dá pra se acostumar Dá pra jogar Dá tranquilo O problema é A demora pra conteúdo A demora pra lançar Modo novo Gente, meu Deus do céu Vocês podem não gostar De Battle Royale Eu também não gostava Mas acabei passando A achar legal a ideia Né? Joguei muito Warzone Um pouco de Fortnite PUBG H1Z1 H1Z1, né? E Então tipo assim No Halo Isso dá muito certo Já pensou Um mapa gigante Assim, cara Pra tu Andar de veículo Aí sim faz sentido Aquele monte de veículo E tudo mais E tu chegar ali Sem Sei lá Sem armadura Sem nada Pode não ser os Spartans Né? Pode ser os 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 humanos mesmo Né? Sem armadura Podia ser Podia ser Né? Podiam colocar também Mas Já pensou que da hora Que ia ser? Gente, a quantidade De player Que ia atrair Battle Royale No Halo Principalmente No Brasil Cara Ia ser muito O pessoal Que joga Já pode até Não concordar Comigo Mas eu acho Que sim Cara Se Sabe Se for um negócio Legal Balanceado Direitinho Bacana Mapa legal Vai ter Muito player Vai Nossa Vai ganhar muito Jogador O Battle Royale É um É um É um Câncer Né? Cara O negócio É Pessoal Que é isso aí Cara E se Por exemplo Na temática Do Halo Ia ficar Muito bom Ia ficar Muito bom Cara Isso aí Sabe o que é o problema? Vai Já Acho que já faz um ano Né? Do Halo Por aí E Vai fazer um ano? Cadê o Battle Royale Cara? Só tem rumor Aí estão dizendo que Pro ano que vem Meu Deus Velho O player já foi embora Cara Já se foi embora Aí o que eu acho Que deveria ser feito E faz o Battle Royale Fora do Halo Né? Inventa outro nome Lança Como jogo Entendeu? Não bota mais aqui Aí o que acontece Tu vai pegar o O cara de novo Vai atrair aquele player Ó É um Halo Mas não é o Halo Infinity É outro Halo Mas com a mecânica Do Halo Infinity É tipo o Warzone Separado do Call of Duty Do MW Entendeu? Tu tem o Call of Duty MW Que tem conexão Com as armas de lá Se quiser upar as armas Customizar e tudo mais Mas o jogo é vendido Não é vendido É acessado separadamente É só uma galera Produzindo aquilo dali Dá pra fazer Dá pra fazer sim Então Aí agora esse negócio Cara É muita displicência Da empresa É vagabundagem demais Os caras estão na marcha ré Se eu que Peguei Halo agora Nesse último ano Pra jogar tudo E conheço agora Tu imagina o pessoal Que já é Nego velho no jogo Deve estar puto Deve estar putasso Com isso aqui Não aguenta mais Então assim Cara É realmente Decepcionante Decepcionante A administração Dos caras Com o online A campanha Não Foda pra caralho Início Meio e fim Os boss A destruição Aquela mobilidade No mundo aberto Lá E põe gancho Eu acho foda Pra cacete Foda 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 É demais Muito bom Mas O modo online Deixa desejar Demais Deixa desejar Demais Bom Eu sou cheio De ideias Pro Halo Pro Halo Pro Infinity No online Eu sou cheio De ideias Até pra questão De arma Como o público Do Brasil Não é muito Assim Sei lá É que é estranho Por mim Tanto faz Mas tem gente Que não gosta De armas Muito Futurísticas Né Pô Quem sabe Inventar uma História Ali Ou puxar Deve ter Alguma coisa Do passado Onde utilizavam Armas mais Antigas Já pensou Uma Uma season Especial Onde Tu usa As armas Antigas E não são Tão Futurísticas E tu tem Que ter Outros recursos Ah Pode não Condizer Com a história Mas já Atrairia Mais player Também Né Cara Algumas armas Mais antigas Assim Mais manuais Sem ser tão Automática Ou Futurísticas Ia ser bacana Ia quebrar um pouco A A história Principal do jogo Eu acho Mas cara Eu acho que seria bacana Pô Eu sou cheio de ideias Pô Sabe Eu acho que dá pra fazer Um negócio diferente Acho que dá pra fazer Então assim Mas isso é só umas ideias Para atrair mais player Para o jogo Eu não sei Eu não joguei mais Eu não sei como é que tá de player Né Bom O pessoal fala que perdeu Toda a base Mas cara Isso não acontece Perder toda a base Não é bem assim Certamente que o pessoal dropa Né O pessoal para de jogar Quando o negócio Não tem atualização Não tem mapa novo Não tem modo novo Não tem nada novo Tá sempre naquela dali E preço alto Para aqueles negócios Do passe E tudo mais O player cansa O player dropa Cara Então assim Eu gostaria de ver De ver Que essa 343 Passasse O Battle Royale Então pra outra Outro pessoal Deixa os caras Trabalhar ali E lança separado Faz um negócio diferente Para puxar o player Aí joga ali Aí eles dão suporte Para esse aqui E o outro pessoal Dá para o Battle Royale Faz dois games Um linkado com o outro Quem sabe um vai puxar Para o outro Também não sei Mas que eles realmente É um péssimo trabalho Péssimo trabalho Péssimo Péssimo Muito ruim Tem aqui ó Atualmente a desenvolvedora Está realizando uma beta Para este modo de jogo Que é Que já testou E ainda está testando Já deve ter notado Que não existe opção De matchmaking online Então acho que está para sair né O co-op Não saiu ainda Então É foda né mano Espero que venha com esse modo Espero que venha Para poder achar teu amigo Para jogar co-op Cara Caralho É o básico né Cara é o básico Pô Não é possível um negócio desse Então é isso rapaziada Essa é a minha opinião Sincera sobre o Halo Infinity O multiplayer É uma grande decepção Infelizmente é uma grande decepção A campanha é muito top Mas o multiplayer É uma porcaria Mal administrada Beleza Tamo junto Forte abraço Valeu